Boas maltinha, meus duques, sejam bem-vindos a mais um vídeo, obrigadão por tudo. Malta, isto é vídeo atrás de vídeo, tenho uma boa notícia para a semana. Eu hoje fiz uma chamada para a Mel, tenho a chamada gravada. E se para a semana ainda não tiver resolvido isto, eu vou publicar a chamada. Mas para meter-me para a semana já tenho a fibra a funcionar a 100%, por isso preparem-se para streams, muitas streams, reações em direto, isso tudo. Malta, se quiserem ajudar, também na compra do webcam, podem ajudar, têm aí na descrição como podem fazer. Malta, hoje no canal e pela primeira vez no canal, trazemos queso aqui com o Virtus, o Virtus. Quando eu rimava, acho que estava no auge dele, foi o auge dele há dois anos atrás, que o gajo partia tudo, ele é um liricista, que Deus me lembre. Malta, bora lá, queso, então paga, com o Virtus, bora lá o Virtus. Eu não saio deste quarto Enquanto não vira um envelope a ser azelado com o meu nome estampado Eu não saio deste quarto Mas eu quero ver a cara desses verbos E aplicar as oito patas pelas oito tatas não pagas E não trai palavras de tênis Nem agraves por tamanhas chagas A minha sede disso o destaque mais larvas A comer-me as entranhas e na ressaca da modéstia memorável Eu virei misto, sou verba Queres ver a cara passa Então me paga Suspense este princípio Clássico Já tinha saudades destes bitos Estás com pressa, eu abrando Eu cintillando, eu fico gigante Faz sombra no escuro, eu fico mais cintilante Estourou-te o balão, são previsões O que sopras no mic, tu não viste, são só visões Diz-me como é que prometi, dead feed, bro Tu já me devias antes de me teres prometido E para a lista de espera não esperes que eu bato a pala Que a pala dos que não batem essa festa só bate a pala Enquanto brilhas eu não puxo o destenho Se a minha vida fosse um luxo eu nem te dava o luxo de contar o que eu tenho Não é preciso dares muito para estares horrível De borla para ouvintes mortes que não pagam para ainda estares vivo E se ainda há quem aplauda com brava, fações tão breves Um gajo pendura o ego onde o ex meteram pregs Não me amarres, eu também sou quem esmurro Não tenho o dom para o desenho Mas posso errar mais alto com o grito do Mung Que tu contratas figuras com estilo para dar cultura Escreve tantas que tu soubesses vias que só fazes figuras Na alta costura finge que não dás ouvir bem Quando sentires o efeito tira o delay Já percebeste? Tira o delay, bro Já percebeste? Não percebeste nada, bro? Johnny B. Jumbo Há qualquer coisa de errado nessa mensagem de texto deixado Na caixa do meu agenciamento isolado E se tu ligas das duas uma vacilas vassalas ou pédes para encurtar o tempo Não dá mais barato Então decido Eu passo do meu recibo Tu paga se eu prescinde o teu obrigado Só é bem-vindo quando eu vi que o Guido caia na conta E se justifique realmente eu saí do quarto Saí de casa até cá E eu não nada em claro Quero o teu motivo bem traçado, bem fundamentado E vi traças como buracos na carteira No fim da noite eu ganho menos que as miúdas da tabaqueira E se isso é juro Não é justo É injusto E o teu orçamento à justa foi empatado num embusto Olha a figura bêbada Porque tu querias um boost E achaste que eu pintava as cegas num alinhamento Com falta de luz E um QB de luxo E um QB de chulo Se tu não chega para o Tobago Queres que eu toque o fumo? Tu paga Talvez um QB decente Talvez um QB diferente Queres que eu toque o internamento? Tu paga Eu tenho um teto na hipoteca E se tu queres que eu toque Toque com os teus dois dedos na testa E adivinha o preço certo E se deixaste o contacto Eu nem sequer te dei feedback É porque eu to atento Mas não tenho o olho aberto O stéreo deste beat altamente É inútil resistir Por detrás das muralhas da vontade mora o desejo A força que as derruba Deixa que nasça Que a volume e suba esta maré de seiva e de ternura A grandeza do homem A grandeza do homem Criatura que cresce enquanto ama e pode amar É saber que só depois do gosto de pecar Lhe vem o gosto de se arrepender Maltinho Eu tinha dito Tanto um como o outro são grandes liricistas O Virtus teve uma fase da carreira que Teve mesmo Esquece-se Pelo menos aqui na minha zona toda a gente ouvia Virtus Toda a gente não é? O pessoal com quem eu parava toda a gente ouvia Virtus Ele teve mesmo aí uma fase mesmo em grande Agora não tenho ouvido falar muito dele Mas não deixa de ser grande liricista O Queso também tipo Já tinham saudades deste tipo de beats Vocês não? Vocês não tinham saudades deste tipo de beats? A sério? Não tinham? Eu tinha Eu tinha Tinha boas saudades destes beats Parece que estamos a voltar tipo as origens Já um bocado depois Mas Já estamos a voltar um tempo atrás O sério do beat altamente Foda-se Os drames estão Pfff Lá está Quem ouvia hipop há uns anos atrás Há uns bons anos atrás Pá Certeza que ouvir a sessão vai sentir Uma nostalgia do caralho A sério Maltinho Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos Não se esqueçam de passar no meu Facebook, Instagram e Twitter Facebook e Instagram recebem tudo Tudo o que eu faço Espero que tenham gostado Estamos juntos Obrigadão por tudo Encontramos-nos num próximo vídeo